O que ganhaste por prémio Foi o condom de boêmio Tanto destino marcado E o que ganhaste por prémio Foi o condom de boêmio Tanto destino marcado Outro ano já foste alguém Que vivias sossegado Mas hoje eu vi-te um fado Fado que em ti nasceu E para ser bem cantado Me inventaste isto e o teu Fado que em ti nasceu E para ser bem cantado Me inventaste isto e o teu Teu fado é sentimental Mas não esqueces também Outros mais sentimentais De fadistas afamados Que já cantaram seus fados E nunca os ouvimos mais De fadistas afamados Que já cantaram seus fados E nunca os ouvimos mais E nunca os ouvimos mais